Aqui no Viva a Tarde, foram vezes sem conta, acho que foi um dos grupos que mais esteve aqui. O Fio foi dos cantores que mais pagou o mico aqui conosco. No Viva a Tarde, o último vídeo que nós mostramos, onde parece que uma jaqueta pintada por acaso fizemos um vídeo nesse dia, onde eles, foi a última vez, onde eles mandaram um beijinho para a minha filha, porque a minha filha gosta muito do grupo deles. Mas, como ele disse na última vez, é dos bons momentos que nós devemos sempre nos recordar. E eu acho que é dessa forma que nós, perdão, devemos recordar dos Dream Boys, do Fio também, das pessoas que estiveram sempre com ele e que sabem que ele sempre foi muito simpático, muito amigo de um profissional, porque a música perdeu no sábado um grande profissional, um jovem com muito talento, com muitos sonhos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.